Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Primeiro que morrer é gay, hein? Eu vou pular aí lá fora então, lá longe Nada, fica aí dentro Eu vou pular no meio, eu vou pular no meio, eu vou pular lá na piscina, você tá ligado? O Murilo vai ficar parado no meio Cai mal pra cacete Não, nem tanto Caiu um pior que eu, consegui um pior que eu, mano Vai, pega a bola Calma, calma, aperta devagar que ela vai Primeiro viado Eu achei que era o Murilo, cara, acho que ele tava do meu lado Sai Murilo, vai roubar minha kill arrombado Cadê? Já matei, mano Ah, tá Quero estragar o capa dele, mano Ah, estraguei, merda Que susto, caralho Ô, filha da puta, você não sabe ver nome no mapa, não? Não é assim que você fala? Caralho Não foi o Murilo, rapa? Não foi em boa, rapa? Ih, ih, ih Foi só pra assustar É, hum Ai, ai Ai, caralho Tá porra, agora não foi pra assustar, não Quem foi arrombado? Foi o Murilo? Foi o Murilo, espelizão Ah, carrapa, Murilo É, Murilo, Murilo Ué, mano, se não foi você, por que que tu achou que foi, mano? Por que que tu falou que não fui eu? Eu tava zoando, tá ligado? Jumento do caralho. A gente fala que não foi ele e ele acha que foi, mano. Que burro. Eu achei que tu tava zoando, caralho. Eu, hein? Seu bosta. Caralho, até brilho pra tirar as costas. Eu olho pra trás, tu tá carregando a arma. Eu vou achar quem, caralho. Ué, burro de baixo, mano. Não, o cara atira e a gente fala que foi ele. Tipo, em vez de falar, não, não fui eu, ele... Não, fui eu, hein? Eu achei que foi ele. Eu acho que ele tava zoando, tá ligado? Tipo, ah, foi o Murilo, foi o Murilo. Por voto, por voto vocês ganharam. Realmente fui eu. Oh, oh, passa aqui fora, passa aqui fora. Passa aqui fora. Tem certeza. É dentro da caveia, dentro da caveia. Aqui, 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 vem, vem. Tem dois, tem dois. Mais um vindo. Tá de 12. Vai, caralho, que eu vou morrer. Ai, meu silenciador. Meu silenciador de cá. Ele tá aqui, ele vai comer meu c**. Amigo dele. Nossa. Nossa, valeu. Se não falar que Godizei agora é humilde, hein? Caralho. Caralho, caiu abrindo um espacate ali, rapaz. Já mereço essa cara com o 8x e o silenciador, hein? Nem que, eu nem vou pegar a grossa não. Caralho vindo, carro vindo. Caralho, carro vindo. É um bugzinho, calma aí. Ai, não me viu não, pelo amor de Deus. É uma Kombi, é uma Kombi. Parou. Parou. Quatro. Nossa. Parou onde? Parou na nossa reta. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Os caras tão vendo pra cá. Tô até da Kombi. Calma, tô indo por baixo. Você vai pegar os caras aí. Aí, aí, aí. Tá todo mundo me gravando aqui. Tem um cara lá na Kombi, tá fudendo. Na Kombi você não consegue disparar, nunca tem ele. Porra, nem fudendo. O cara não cai, velho. Caralho, eu dei muito tiro naquele filho. Tem um na pedra, não na árvore aqui. Tem um cara na pedra e um cara na árvore aqui. Tá indo pra direita, tá indo na direita. Abriu pra lá direita. Tem que me curar. Eu não vou fazer nada. Tô vendo, tá vendo a pedra, mas tem um cara mais perto de mim, eu acho. Ah, tô tomando posse agora. Bom, tem mais um aqui. E em cima de mim. Tá curando o cara. Vem que tu mata. Tem dois, tem dois. Caralho, finaliza eles. Tem o da... O que tava na Kombi. Nossa. Caralho. Joga demais, vai tomar no meu cu. Filha da puta. Pena que você não ficou vivo, hein. Ó o outro drop ali. É ele, ele tá indo lá mesmo. Ele tá indo lá. Aí eu vou ficar... Nossa, espada aí. Atropela, atropela. Ah, não. Fudeu, fudeu. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Não, louco. Não, louco. Não, hein, não, cara. Esse carro na área vermelha. Ué, despediu. Vamos desprezar o meu. Ah, não. Caralho. Ah, não. Nem fudeu. Entra no carro e vaza, eu acho. Não vai entrar, não. Vai voltar. O cara abriu na direita, o cara abriu na direita. Direita, direita, direita. Leva um, leva um, leva um, leva um, se for. Eu tô... Tudo abriu na direita, tudo abriu na direita. Nossa, mãe. Aí, agora na esquerda. Dois na esquerda. Agora na esquerda. Nossa, os caras são ruins. É a Ásia, né? É a Ásia ou não? Ah, não. Nem fuderam. Ah, nem fuderam, mano. Meu Deus, nem fudendo. Não, mano. Nem fudendo. Oh, eu vou quitar, mano. Na moral. Tô, velho. Porra, nem fudendo. Pede pra alguém clipar. Ah, vai tomar no cu, velho. Nem fudendo, mano. Olha isso, velho. Nossa, mano. Que isso, velho. Oh, os caras são muito cone, leg. Que isso? Os caras estão muito em choque. Eles falam, vai, vai, vai. Ruxa nele, bota ele. Mas vai um de cada vez, né, gente? Vai um de cada vez. Os caras são muito cone, mano. Nem fudendo, velho. O show é um pra esquerda. Ele, pá, depois puxou o outro pra esquerda. Agora vamos mudar, né? Vou pra direita. Foi engraçado, foi engraçado. Vamos pro outro drop? Vamos ver o que vai vir. Parou muito tiro na grada. Os caras ficaram perdidos, velho. Os caras explodiram, cara. Com choque. É, os caras explodiram, cara. Ele tá com as granadas. Ele tá com a granada e tal. Explodindo tudo. Tiro, batendo. Eles calaram. Não, é então. Era tiro, era bomba, era porra. Ih, cara. Tá sem gasolina. Passou uma bala. Não deu uma bala, né? Vai ter que ser assim mesmo. É, isso tá sem gasolina, né? Aham. Por isso que os caras foram correndo aí. Deixa eu ver se meu carro tá muito desloado. Não, mas então eles já estavam tiltados pra caralho. Que o carro tinha acabado a gasolina. No meio das bombas caindo. É, esse cara tava puto. Mas eles tinham saído no drop, velho. Eles foram no drop. Ah, mas é muito roubado essas gradizonas aí. Não, não passa nada. Tá bugado, eu acho, mano. É. 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 O Murilo, lembra? Na grade não passa nada. Mas ali naquele jogo que ele não jogou, lembra? O cara varou a gente. Na grade não passa, né? Tem aqueles bagulho de ferro, aquelas chapas de ferro. O maluco, o maluco varou a gente nessa chapa de ferro aí. É, então. Essa chapa de ferro passa. Passa nas prestas. É, na puta. Mas era tipo um galpão, tá ligado? Olha o tiro com medo. Tá vendo os caras, velho? É embaixo. Ah, eu queria finalizar ele, mano. Merda. O show pra morrer mesmo, hein? Ah, pra morrer mesmo. Bora jogar, bora jogar. Eu sou suicida. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam o dedão no like. E é nóis. Uh!